Primeira aula de teclado com o Joatã Geek Aula de teclado com o Joatã Geek, parte B Aula de teclado com o Joatã Geek, parte C Segunda aula de teclado com o Joatã Geek Aula de teclado com o Joatã Geek, parte C Como tocar o armário para iniciantes no teclado. O armário para iniciantes no teclado. O armário para iniciantes no teclado. Não tem muita reenhação.